Atenção Cordeiros, por favor, já podem levantar o vídeo no seu canal de entretenimento. Atenção motor, pode entrar na cabine do trio e bora embora, tá certo? Segura minha caixa com o Sérgio, vai Serginho, caixa gostosa. Motorista, bora embora devagarzinho, pode mandar o carro de apoio com a loja aí que a gente vai embora, viu? Pra ficar bem bonito e gostoso, o melhor swing da Bahia. Vá minhas congas, ó pra aí. Pode abrir as cordas, pode abrir as cordas, eu tô vendo vocês aqui, pode abrir. Ó que swing, rapaz. Tá lindo isso aqui. Meus associados, bora ficar no chiqueiro da guitarra, minha guitarra linda. Olha o Cordeiro, eu tô vendo você aqui. Não empurre ela não, ela tá no bloco, tá bom? Molho, molho no meu baixo, venha meu baixo, venha painho, venha. No baixo, gostoso. A gente vai sair devagarzinho, motor. Atenção motor, a gente vai sair devagarzinho, tá bom? Pra ficar gostoso, meu batera, painho. Fica à vontade, vai pai. Fica à vontade com moderação. Meu suldo, venha suldo. Que swing gostoso é esse, véi? E pra ficar melhor ainda, o melhor trio de naipe do Brasil. Edney, Felipe e Thiago. Motor, a gente vai sair devagarzinho agora aí, motor. Pode ir embora, motor. Os meus associados. Vamos com Deus e boa sorte a todos, tá bom? Vamos brincar na paz. E no comando da banda, eu me chamo Compadinho. Faz o nome da banda aí, o C de Compadinho, pai. Pedir pra parar. Canal Fábio do Índio, o seu canal de entretenimento. E aí, meus amores? O nome da banda é o nome do cantor, tá bom? Faz o C de Compadinho. A violagem é meu. A violagem é meu. Essa menina. Essa menina, ó, tá bonito. Essa delícia. Mas olha que elegância que essa mina vem. O teu jingado que me faz tão velho. E desse jeito eu tô ficando louco. Bota essa viola pra chorar de novo. Vem, rapaz. O maior swing de Salvador. Começou o arrastão da gente. Olha só, comela. Vem aí, papai. Que banda é essa, velho? Ave Maria. Ei. O nome da banda é o nome do cantor. Faz o C de Compadinho. Essa é a banda da família, tá bom? Ave Maria. Que swing é esse, velho? O seu biscoitão. A violagem é meu. O seu biscoitão. Essa menina. A roda já se deu. Essa menina. Ah, pai, o que foi? A violagem é meu. A violagem é meu. A violagem é meu. Desse jeito eu vou te dar um beijo, viu, velho? Essa delícia. Mas olha que elegância que essa mina vem. O teu jingado que me faz tão velho. E desse jeito eu tô ficando louco. Bota essa viola. E aí, papai, venha. Chora, pai. Atrás do trio elétrico. Sol não vai. Quem já morreu, pai? Olha só como ela vem. E aí, papai? A turma aí de cima, eu tô vendo daqui, viu? Bota a viola pra... Ai, 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 ai. Ei, vem. Ave Maria. Guarda, né? Todo mundo aí de cima da rádio. Tô vendo daqui, viu? O maior rastão de Salvador. É muito swing, rapaz. Fala, né? Fala. No mundo aí de cima. Eu vou andando todo alegre e sossegado que eu não vou levar pra casa desaforo de ninguém. Eu vou andando toda alegre e sossegado Que eu não vou levar pra casa de zaforo de ninguém Eu vou andando toda alegre e sossegado Que eu não vou levar pra casa de zaforo de ninguém Tá com raiva, tá com raiva de mim Eu tô, meu bem Tá gostosa, tá com raiva de mim Eu tô, meu bem Eu tô dormindo e você vem 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 Eu vou andando toda alegre e sossegado Que eu não vou levar pra casa de zaforo de ninguém Eu vou andando toda alegre e sossegado Que eu não vou levar pra casa de zaforo de ninguém Tá com raiva, tá com raiva de mim E tá com raiva de mim Eu tô dormindo e você vem Quando eu vou pra casa dela E começo a brincar Ela chega e vai saindo Vai saindo devagar Chamei ela para o samba Ela diz que não vai lá Quando eu tô com o combate Ela começa, mãe Tá com raiva, tá com raiva de mim Eu quero ouvir, mãe E tá com raiva de mim Eu tô dormindo e você vem 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 Eu vou andando todo alegre e sossegado Que eu não vou levar pra casa desaforo de ninguém Eu vou andando todo alegre e sossegado Mas não vou levar pra casa desaforo de ninguém Eu vou andando todo alegre e sossegado Que eu não vou levar pra casa desaforo de ninguém Eu vou andando todo alegre e sossegado Eu vou andando todo alegre e sossegado Que eu não vou levar pra casa desaforo de ninguém Tá com raiva, tá com raiva de mim Eu tô, meu bem Quero ouvir, mãe, vai E tá com raiva de mim Eu tô, meu bem Eu tô dormindo e você vem Va, 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 Va Venha que venha que venha, venha que venha Va, 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 ô, mãe Quando eu vou pra casa dela E começa a beritar Ela chega e vai saindo Vai saindo devagar Chamei ela pra o samba Ela diz que não vai lá Quando eu estou com o padinho Ela começa a mamãe, tá com raiva, tá com raiva de mim Eu dou meu bem Como é que é? Vida com raiva de mim Eu dou meu bem Eu tô dormindo em você, vem Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vá que vá, aqui vá, aqui vá, aqui vá Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vá que vá, oi Vá, vá O maior arrastão de rua de Salvador Samba de sambar, pai, viu? Pertão, bora! O que ela fazia? O que ela fazia? Era moqueca de sirim Era moqueca de sirim Mas tinha uma pimenta Mas tinha uma pimenta Ela gritava, ai Ela gritava, ai Olha que vai Está tendo um rei Está tendo um rei Está tendo um rei Está tendo um rei E no silêncio da noite E no silêncio da noite Olha que eu tô travado Eu tô travado O que ela fazia? O que ela fazia? O que ela fazia? Mas tinha uma pimenta, tinha uma pimenta Ela gritava, ai, ela gritava, ai Então, ai, ui, ai, ai, ui, mamãe, ui, ai, vim com silêncio da noite Vim com silêncio da noite Eu estou travado, ai que eu tô travado Eu disse, ai, ui, vai, 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 que vai, que vai, que vai, que vai Me pega no compasso, eu não passo dessa menina Eu sei que é seu dom, eu sei que é sua sina Cheguei lá na Bahia, vi seu corpo quebrar Mas que bumbum bonito, só sei que vou discar Ei, tchan, alô, tchan A curma de Cajazeira, que um abraço, viu? Ei, tchan, alô, tchan Vambora! Ei, tchan, alô, tchan E ei, tchan, alô, tchan E ei, tchan, alô, tchan Cadê você, papai? Diz que pra turma do bicho da cara preta pra poder me ajudar Em um concurso dentro da roda de samba, onde eu tinha que jogar Tinha baiana, americana, italiana, gente de todo lugar Mas já cê desce a regona, linda Lembra, carvão? Vou pegar, tchega, solta, tchega, leva, tchega, põe a tchega pra sambar Vou pegar, tchega, solta, tchega, leva, tchega, põe a tchega pra sambar Vou pegar, tchega, solta, tchega, leva, tchega, põe a tchega Ah, bom, mano Vou pegar, tchega, solta, tchega, solta, tchega, põe a tchega, ah, bom, mano Vou pegar, tchega, solta, tchega, solta, tchega, põe a tchega, ah, bom, mano Bahia, viu seu corpo quebrado Mas que pouco bonito, só sei que vou descado Ei, tchan, alô, tchan E aí, pai? Ei, tchan, alô, tchan Vambora! Ei, tchan, alô, tchan E ei, tchan, alô, tchan E ei, tchan, alô, tchan E ei, tchan E aí, papai? Como é que é você? Bora com a gente, vai! Diz que é pra turma do bicho da cara Preta pra poder me ajudar Em um concurso dentro da roda de samba Onde eu tinha que jogar Tinha baiana, americana, italiana A gente de todo lugar Mas a danada era preta É gostosa dessa peca pra sambar Vou pegar a tcheca, solta a tcheca Leva a tcheca, põe a tcheca pra sambar Vou pegar a tcheca, solta a tcheca Mexendo tudo Vou pegar a tcheca, solta a tcheca Leva a tcheca, põe a tcheca pra sambar Vem samba! Vem samba! Vem samba aqui! Vem samba aqui é bom! Vem samba aqui é bom! O nome da banda é o nome do cantor, tá bom? Faz o Z de compadinha, mãe! Tira as cadeiras e abra a roda Menina, é hora de samba Tira as cadeiras e abra a roda Menina, é hora de samba Essa negona não é capaz de botar o pinhão pra rodar Essa menina não é capaz de botar o pinhão pra rodar Desce, mãe! Vambora, vai! E vai descendo, mãe! E vai descendo, mãe! E vai descendo, mãe! E vai descendo, mãe! Se tiver quebrando, mãe! E vai gostosa! Vá, mamãe! Vem, pai! Vá! E ó, o meu Deus! É só você e eu! A turma de centro da saúde! A turma lá da saúde! Pelourinha, barroquinha! E é só você e eu! É o novo som de Salvador Compadilha o DG É o novo som de Salvador É o novo som de Salvador Compadilha o DG É o novo som de Salvador Compadilha o DG É o novo som de Salvador Compadilha o DG E aí, bora com a gente Bora, galera, final Você tá linda também Esse pagode gostoso Como é o nome dele Esse grupo bacana O nome dele É o Geraçamba Põe a mão na cabeça E começa a descer A mão na cinturinha E começa a descer A mão na cabecinha E começa a descer A mão na cinturinha E começa a descer Só você, mãe, vinha, pá E ó, meu, Deus Ah, rapaz E é só você E eu É o novo som de Salvador É o novo som de Salvador Compadilha o DG O palco nasce torto Nunca se direta A menina que requebra, mãe Pega na cabeça O palco nasce torto Nunca se direta A menina que requebra, mãe Pega na cabeça Comigo ela não vai Vai, 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 vai Vem aqui, vem, aqui, vem Vem aqui, vem Vai, 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 vai E segure o Tchan Esse é o compadinho arrebentando no pedaço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Esse é o compadinho arrebentando no pedaço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Segure o tchan, dá mais um tchan Segure o tchan, 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 tchan Segure o tchan, a mãe Opa! O porquinho acitou, eu nunca se direita Menina que requebra mãe, pega na cabeça, ó, mãe Comigo ela não vai Vai! Vai! Vai, 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 vai Venha que venha que venha, vem aqui, vem Vai! Vai, 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 vai Segure o Tchan, amai o Tchan Essa todo mundo dançou viu? E até hoje dança Segure o Tchan, 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 tchan O nome da banda é o nome do cantor, pai Ué, o Chucky já chegou, levantando seu astral Balançando essa galera, requebrando bem legal O Marquinha, chegou, levantando seu astral Balançando essa galera, requebrando bem legal Alô loirinha, olorinha, você sabe mexer E moreninha, moreninha, você sabe mexer Põe, 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 me fazendo enlouquecer Põe, 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 me fazendo enlouquecer Poem, boem, boem, me fazem me enlouquecer Corpinho para frente, gostosa para trás É na dança do poe poem que a galera pede mais Corpinho para frente, burlinha para trás É na dança do poe poem que a galera pede mais Alô o loirinha, olorinha Do que você sabe meter Moreninha, moreninha Do que você sabe meter Põe, poe, poe, me fazer enlouquecer Põe, poe, poem, me fazem me enlouquecer Põe, poe, poem, me fazendo me enlouquecer Põe, poe, poem, me fazer enlouquecer Rir pra você que põe o ar Joga arcôzinha pra luar E pra você que põe o E, e pra você que põe o I, e pra você que põe o I, e pra você que põe o O, e pra você que põe o U A torcida do Bahia, pra você que põe o U, só não pode ficar do Alô Lourinha, Alô Lourinha, você só me mexer E moreninha, moreninha, você só me mexer, põe, 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 me faz me enlouquecer A torcida do Vitória também, tá bom? Tá lindo isso aí, ué Põe, 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 me faz me enlouquecer Ué, o Chucky já chegou, levantando seu astral, balançando essa galera, requebrando bem legal O barinho já chegou, levantando seu astral, balançando essa galera, requebrando bem legal Alô Lourinha, ô Lourinha, você só me mexer, e moreninha, moreninha, você só me mexer Olha no põe, 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 me faz me enlouquecer, põe, põe, me faz me enlouquecer No põe, 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 me faz me enlouquecer, põe, 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 me faz me enlouquecer E pra você que põe o A, E pra você que põe o E, E pra você que põe o I, E pra você que põe o I, E pra você que põe o O, E pra você que põe o I, 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 E pra você Minha torcida do Bahia E pra você que põe o U Sou a torcida do Vitória Lolorinha, olorinha E moreninha, moreninha Olha no põe, põe, põe Me fazendo enlouquecer 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 A Banda dos Consagrados A dança do Tchaca é uma dança gostosa Aqui tem uma mistura, que samba rapaz Bora com a gente, vamos com a gente, bora, bora, bora A dança, tá tudo lindo e maravilhoso E gostoso, menina gostosa, quem faz é você Junto com o compadinho e o coisa de acender Ritiga, ioiô Ritiga gostosa, mãe Alô, DG Rifas O melhor do Brasil Frente do Tchaco Adoro, adoro Meio pagodão Frente do Tchaco Direita, direita Vai direita, 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 direita E agora vai, 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 vai Esquerda, esquerda Vá, esquerda, esquerda Que é isso, mãe Esquerda, linda você assim Vá, vai, vai, vai Na palma da mão Na palma da mão Na palma, vou pegar você de novo Quer ver agora aqui, ó Ó, 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 ó Tá linda assim, vá, vá Pra trás e pra trás Vai pra trás e pra trás e pra trás Faz o quadradinho, faz o quadradinho Vai pra trás e pra trás Fazendo o quadradinho, fazendo o quadradinho Fazendo o quadradinho, fazendo o quadradinho Pra frente, pra frente Pra frente, pra frente Pra frente, pra frente Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão E Chaco, eu tô em cima, tô embaixo O que é isso aqui, rapaz? E Chaco, eu tô em cima, tô embaixo Tá lindo, velho! Eita! E Chaco, eu tô em cima, tô embaixo Eu tô todo arrepiado, velho Chaco, eu tô em cima, tô embaixo Chaco pra frente Chaco pra frente Chaco pra frente Chaco pra frente Vai pra frente Vai pra frente Vai pra frente O Ednei vai usar O Ednei vai usar O Ednei vai usar O Ednei vai usar E é pra proteger E é pra proteger O Pega pra Capar Isso é samba de roda da Bahia Máximo respeito O nome da manga É o nome do cantor Faz o Z de Compadinho O Pega pra Capar O Pega pra Capar Olha no Pega pra Capar Atrás do Trio Elétrico, pai Com esse swing Só não vai quem já morreu Essa é a banda dos consagrados O sol tá pedindo praia O céu tá pedindo amor E a turista que vem chegando Na terra de São Salvador O sol tá pedindo praia O céu tá pedindo amor E a turista que vem chegando Na terra de São Salvador Bota o fio dental Esse fio dental com a marquinha da gente, mãe Na praia gostosa fazendo O passe um do vai descendo Bota o fio dental Tá 40 graus Na praia gostosa faz Cadê você, mamãe? Bora com a gente, linda Desce, mamãe Desce, gostosa Desce, cheirona Vem, bora, mãe Vai descendo Ô, rapaz Que coisa linda Que bem bem linda é essa Vai descendo 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 O sol tá pedindo praia O céu tá pedindo amor E a turista que vem chegando Na terra de São Salvador O céu tá pedindo O céu tá pedindo A turma do Pelourinho aí, ó Alô, meu Pelourinho Alô, meu Pelourinho A turma do fio dental Na praia gostosa fazendo O passe um do vai descendo Bota o fio dental Galera do Nordeste, tô com a gente aqui, ó Um abraço pro Nordeste e a Maralina Tá tudo lindo aqui com a gente, viu? Tá lindo Desce, mãe Cadê você, gostosa? Bora, vai, mãe Vai, vai Vai descendo Vai descendo Você tá tão lindo com esse biquíni gostosa Vai descendo 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 O nome da banda É o nome do cantor Faz o C de compadinho E a turma de Minas Gerais aqui, ó Nesse camarote que tô vendo, ó O sol tá pedindo praia O céu tá pedindo praia Um beijo, velho Um beijo, velho Eu amo o Ribeiro Eu amo a cidade baixa Na praia gostosa Fazendo O passe um do vai descendo Desce, negona É do Garcia essa É Conhece, sabe? Vambora Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai... Ah, mamãe Você tá toda linda Cai Desce 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 O nome da banda É o nome do cantor Tá bom? Faz o C, mãe De compadinho linda Verão na Bahia É assim, mãe Uma cervejinha Lá no Porto da Barra Ou no Farol de Capuã Agora é a hora, pai Do nosso samba de roda Temos que respeitar O samba de roda, tá bom? Vai começar Cadê você, linda? Vem com a gente, bora O samba de roda Negona fez samba E aí, papai? Vem com a gente, bora Vem com a gente, bora Ô, ave maria É isso, rapaz Tá tudo lindo aqui nesse... Ô, rapaz Joga, joga Que joga Que joga Torcida do Bahia E a torcida do Vitória Jogou hoje Rapaz Tá lindo isso aqui, velho E aí, papai? Ô, papapapará Ô, papapapará Esse samba minutinho Não dá pra ficar parado Esse samba minutinho Não dá pra ficar parado Se quer... Bora, 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 bora Vem com a gente, vem com a gente Vem com a gente, vem com a gente Vem com a gente, vem com a gente Vem com a gente, rapaz Que swing é esse, rapaz? Que swing é esse, rapaz? Ô, papapapará Ô, papapapará O nome da banda É o nome do cantor, tá bom? Faz o C De compadinho Coisa linda Esse samba minutinho Não dá pra ficar parado Esse samba minutinho Não dá pra ficar parado Vem com a gente, vem com a gente Quebra, bora, bora Quebra, bora Quebra, bora Quebra, bora Quebra, bora O maior arrastão de Salvador, velho Que coisa linda é essa aqui, velho Ô, papapapará Ô, papapapará Rapaz Ô, papapapará Ô, papapapará Jogou, jogou Pra lá e pra cá Jogou, jogou E aí, papai? Que coisa linda é essa aqui, velho Tá bonito aí, tá bonito aí Tá bonito aí Ô, papapapará Ô, papapapará Ô, papapapará O nome da banda É o nome do cantor, tá bom? Faz o ser De culpa a ti, mamãe O nome da banda É o nome do cantor, tá certo? E essa música é gostosa, velho Samba de roda, tá bom? Quero saber se você Já está preparada O swing do compadinho Ninguém fica parada Quero saber se você Já está preparada O swing do compadinho Cadê você, mamãe? Vambora, vá De lá Bora, pra gente, vá Vá, que vá, que vá Vá, que vá Vem aqui, venha Vá, que vá, que vá Vá, que vá E vem aqui, rapaz Que swing é esse, velho? O melhor swing de Salvador Com todo o respeito As outras bandas, tá bom? Quero saber se você Segura baixinho, baixinho, baixinho A turma de casa Você que está em casa Tá no carro Tá no paredão de leve Tá no aniversário, tá bom? Essa é a banda dos consagrados, tá bom? É muito swing E mandar um abraço especial A toda turma que acompanha a gente, tá bom? A galera que vem lá da Barra Nós já chegamos aqui no Morro do Gato A turma no Morro do Gato Um beijo pra todos vocês aí Eu tô vendo as faixas aí Compadinho, só amor Compadinho, love eterno Compadinho, sinceridade Ô! A Barra de Brasília tá aí A turma de Goiânia vem com a gente O camarote Skol É, eu vi você aqui já A toalha branca da paz Ô! A turma do Gandhi tá com a gente também Desde o início do trio que a gente viu Na par de Deus As Muciranas Quem sabe a gente não tá lá Se Deus quiser Mandar um abraço também a toda turma Do camarote da Skol Que a gente vai fazer hoje aí Certo? DG Rifas Eu amo esse cara O melhor do Brasil, tá bom? Alô, RG Paredão Um abraço, pai Tá certo? RG Paredão Soneca Paredão, papai Pagode é massa A toda turma que acompanha a gente, tá bom? É Adoro meu pagodão Alô, Fabito Índio É, muito swing, velho Ah, meu irmão A turma de São Caetano É isso? Tá aqui com a gente também? Eu vi Cosme de Farias Liberdade É Ah, galera da minha área lá, ó Vasco da Gama 11 de agosto Engenheiro de Brotas Engenheiro... Tá todo mundo aqui com a gente Engenheiro da Federação também Não esquecendo É, rapaz Cajazeiras A 1, a 2, a 3 Tá todo mundo aí, é? Ah, rapaz Que swing é esse, velho? Pagode Salvador Tá certo? Alcione Paredão É, rapaz É tanta gente aqui Tiago Cajacite A toda turma que vem acompanhando a gente Desde o início do trio, tá bom? É multisswing A turma da Polícia Militar Que tem esse apoio Ao nosso Arrastão Tá certo? Os agradecimentos não podem parar Depósito em Polo e Lugacia Tá certo? Portal do Pagode Galera do Gueto Tá bom? Ah, rapaz Nós estamos gravando esse áudio aqui Sim, rapaz O que é isso? Não pode faltar também Um abraço a todas as bandas de Pagode Certo? Respeitando todas Tá bom? Quero saber se você já está preparada O swing do Pagode O swing do Pagode O swing do Pagode O Nigue fica parada Quero saber se você já está preparada O Pagode Eu quero ver todo mundo com a gente Bora, vai! De lado Vá, que vá, que vá Vem aqui, vem aqui, vem aqui, venha Vem aqui, vem aqui, venha Vá aqui, vá, que vá Vem aqui, vem aqui Rapaz Que swing é esse, velho? O maior swing de Salvador O nome da banda é o nome do cantor Faz o C Quero saber se você já está preparada O swing do Pagode Ninguém fica parada Quero saber se você pediu pra parar Você quer falar comigo? Você quer falar comigo? É sério? O que foi que teve aí? Atenção os meus cordeiros, por favor Abre só um pouco a corda pra gente Tá um pouco apertado pros nossos associados, tá bom? Abri a cordinha, abri a cordinha Abri a cordinha, abri a cordinha Nós saímos lá da barra O bloco tá mais aberto que eu percebi, tá bom? Atenção os associados do bloco Vamos pra frente, tá bom? Tá apertado aqui do lado, né? Tá apertado, tá apertado Tá apertado, tá apertado Um abraço também a toda a turma da Polícia Militar A melhor Polícia do Brasil Máximo respeito à nossa Polícia Militar do Estado da Bahia Tá bom? Bora com a gente Bora, bora, bora Já está preparada O swing do compadinho E aí vai E aí, de lá Agora vai Vá, que vá, que vá, vá, que vá Venha, que venha, que venha Vá, que vá, que vá, vá, que vá Vem, aqui, venha, que venha, venha O nome da banda é o nome do cantor Faz o ser de compadinho O melhor trio de naipe do Brasil É de Ney, Felipe e Tiago Quero saber se você O sol tá vindo praia, o céu tá vindo amor E a turista que vem chegando na terra de São Salvador O sol tá vindo praia, o céu tá vindo amor E a turista que vem chegando na terra de São Salvador Bota o fio dental, tá quarenta graus Na praia gostosa fazendo, o passeundo vai descendo Bota o fio dental, tá quarenta graus Na praia gostosa faz, cadê você mamãe? Bora com a gente linda! Desce mamãe, desce gostosa, desce cheirosa, vem! Bora mãe! Vai descendo, ô rapaz, que coisa linda aqui ó Que bebê linda é essa? Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo O sol tá vindo praia, o céu tá vindo amor E a turista que vem chegando na terra de São Salvador O Elfão 21, Salvador da Bahia, tá quarenta graus Na praia gostosa fazendo, o passeundo vai descendo Bota o fio dental, vai descendo, vai descendo Desce mamãe, cadê você gostosa? Bora vai mãe, vai 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 descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo O nome da banda é o nome do cantor Faz o C de compadinho E a turma de Minas Gerais aqui, ó Nesse camarote que tô vendo, ó O sol tá pedindo praia O céu tá pedindo praia O céu tá pedindo praia Que foi aí embaixo, aí Sem briga aí embaixo, sem briga aí embaixo, viu Por favor, por favor O sol tá pedindo praia O céu tá pedindo praia E a turista que vem chegando Na terra de São Salvador Ponto Vinho A galera da Ribeira aqui, ó Toda a cidade baixa aqui com a gente, ó A turma da Ribeira Um beijo, velho Ponto Vinho Eu amo a Ribeira, eu amo a cidade baixa Na praia, gostosa, facendo O pacinho do Vai descendo Desce, legona É do Garcia essa É, conhece, sabe? Vambora? Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai... Ah, mamãe Você tá toda linda Cai Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo O nome da banda É o nome do cantor, tá bom? Faz o C, mãe Te compartilho linda Verão na Bahia É assim, mãe Uma cervejinha Lá no Porto da Barra Ou no Farol de Capuã Canal Fobb do Índio O seu canal de entretenimento Eu quero agradecer A toda a Salvador Que veio com a gente Nesse arrastão aí, viu? O maior arrastão Da Barra Rotina hoje Foi lindo, turma Muito obrigado E até amanhã Tá certo? Amanhã às 14 horas A violagem, meu A violagem, meu E aqui? Um beijo linda Um beijo, meu amor Um beijo, um beijo, um beijo E que assim é linda essa aí, velho? Ela é linda Vou falar com você Vou falar com você Vou falar com você Você quer minha toalha? Você quer minha toalha? Mas olha que elegância Que essa mina tem E tem jogado Que me faz tão bem E desse jeito Eu tô ficando louco Bota essa viola Pra chorar de novo E aí, pai? Eita! A turma do do Salvar Tem uma ponte aqui também Olha só como ela Tem os bombeiros Tá certo? É Bota a viola pra chorar E aí, pai? A polícia civil Do estado da Bahia Muito obrigado Pelo carinho com a gente A turma do grande Um abraço A turma do grande Os caras de Mucirana Arrasaram Alô, Muciranas! A violagem é meu A violagem é meu Essa menina Essa gostosa Essa menina Essa menina Se liga no Pida Mas olha que elegância Que essa mina tem O teu chingado Que me faz tão bem E desse jeito Eu tô ficando louco Bota essa viola Pra chorar de novo Se você chorar Essa toalha é sua É A tia para lá As gordinhas Tá bom? Até as gordinhas Não botou? Olha só Como ela vem E aí? E aí, meu pai? E aí, mamãe? Bota a viola Pra chorar Hoje A gente vai finalizar Lá em cima Nas gordinhas Tá bom? É até o final lá O nome da banda É o nome do cantor Tá bom? A violagem é meu É pra vocês Que vieram com a gente Até o final A gente vai fazer Esse beat pra vocês Tá bom? É até lá As gordinhas A gente vai parar Lá no zoológico Tá bom? É até o zoológico A violagem é meu Desculpa, motor Bora com a gente, motor Leva o trio de balgazinho, motor Bora com a gente Bora Mas olha que legal Você quer saber nada Por ter jogado O que me faz Então é E desse jeito Eu tô ficando louco Bota Eu vou Eu tô baixando agora Eu tô baixando agora Eu tô baixando 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 O que foi? Atenção Atenção, Ricardo Posso descer do trio? Eu posso brincar Com a turma lá embaixo? Já vai acabar É Motor Tem um pouco de passeio É, motor É, carnaval Desculpa, motorista O trio eu paro ali Ó, dobrou ali A gente para, tá bom? Posso descer, motor? Que quer que eu desça? Ai, ai Eu vou colocar a metora pra você Você é de onde? De onde? Belém do Pará A gente vai tá lá em Belém do Pará, viu? A gente vai tá lá sim Vai sim, vai sim, vai sim, vai sim Viu? Ô, rapaz A toda a turma da, 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 da Do Pida Que veio com a gente A TV Era Tu TV Bahia A Band que a gente passou ali no Oropoleta A Band foi lindo Certo? Agradecer De verdade E amanhã a gente tá aqui A partir das 16 horas, tá bom? É, é, pai Ó E desse jeito eu tô ficando louco Bota essa viola pra xe aí, papai É muito swing, pai O nome da bunda É o nome do cantor Eita! Eu amo vocês Amanhã a gente tá aqui Tchau, minha barrodina Agora já o camarote escol Tchau, turma Eu amo vocês Eu tô emocionado